Parece que as coisas não estão muito boas no lar dos pombinhos, Inácia, com a cara do borogodó para cima de Inácio. As coisas não estão bem ali dentro do lar desses dois personagens que poucos brasileiros admiram. A sujeita Janja ficou vários dias sem aparecer, Inácio indo para o Chile, indo em diversos locais, sem a presença dela. Muitos se perguntaram o que aconteceu. Ela não deixa de estar em todos os lugares que ele vai. E uma foto que foi tirada no final de semana, mostrou ela totalmente longe de Inácio. Longe de Inácio, com uma cara que eu vou mostrar aqui para vocês. Está alguma coisa acontecendo. Falaram que ela fez uma cirurgia plástica, uma intervenção estética, uma plástica. É plástica, né? O Inácio saiu do Chile, fez o avião parar em São Paulo para buscar ela como se fosse táxi aéreo. Fosse táxi aéreo. E eu vou mostrar toda essa história aqui para vocês. O vídeo está imperdível. Vai compartilhando aí para mostrar ali que alguém está dormindo de calçadinhos lá. Está dormindo de calçadinhos. Solta o dedinho no like, se inscreva no canal, ativem o sininho, deixe o comentário de vocês aqui. Antes, eu tenho aquela oportunidade muito boa, meus amigos. Quem aí já ouviu falar em inteligência artificial? É o que está revolucionando o mundo. Você que sempre desejou estar ali se preparando, se reciclando, fazendo um curso que vai te abrir portas para um monte de possibilidade. Independência financeira, você ter mais tempo com a sua família, ter uma tranquilidade maior no campo financeiro. A hora é agora. Por isso que eu passo sempre essa oportunidade que realmente está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. A gente sabe muito bem que as coisas, o jeito que estão difíceis hoje em dia. A gente tem que realmente, meus amigos, procurar formas para fazer as coisas darem certo. Imagina você trabalhando aqui no Brasil, ganhando em dólar. Tudo isso tem no curso, mas eu falo e repito aqui. Perca um tempinho para você estudar, realmente se profissionalizar nos vários módulos que tem à disposição. Porque é um conteúdo incrível. Realmente, você que quer uma profissão nova ou uma segunda fonte de renda, esta é a oportunidade. Está batendo aí na porta. Um dos maiores especialistas em finanças do Brasil, que é o Tiago Gomes. Vai te ensinar com o maior carinho, com o maior jeito para você realmente prosperar. Isso aqui abre portas, meus amigos. Um telefone celular, de repente um computador. É a oportunidade que você estava esperando para realmente ter um conteúdo de qualidade que vai agregar para a vida toda. Aí, na sua vida, na vida da sua família. E o mais bacana que você pode colocar o filho, pode colocar a esposa, colocar todo mundo. Vale a pena você se profissionalizar, se reciclar. É um conteúdo que você vai levar para a vida toda. Ó, muitas pessoas já estão conseguindo progresso. O link está aqui, logo abaixo. Já tem uma aula gratuita para você experimentar e ver. Vai ser um divisor de águas na sua vida, assim como foi na minha, na minha esposa. Ó, nota 10. Fechou? Nós somos candidato a vereador aqui em São José do Rio Preto, São Paulo. Estamos aí nessa missão, né, meus amigos? Para que as nossas pautas, que a gente defende tanto, com tanta vontade de realmente colocar, implementar aqui no nosso país, que é o amor à nossa família, preservar o nosso maior bem, né, resgatar novamente, que muitos lares, infelizmente, a gente está vendo o jeito que está as coisas, né, o nosso sentimento no Papai do Céu, em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é a base nossa, que faz parte de todos nós. E ainda, meus amigos, conseguir ajudar a nossa cidade, sim, a resolver todos os problemas que ela atravessa ultimamente, fruto de péssimos administradores. E os mesmos querem entrar de volta. E não vão. Nós temos o melhor, que é o coronel Fábio Cândido, o escolhido do presidente Bolsonaro. E nós, muito honrado, ali escolhidos, um dos escolhidos também, diante de tantas boas pessoas, para entrar aí nessa campanha, para conseguir ajudar o coronel, ajudar o presidente Bolsonaro, que acontecer agora, vai refletir tudo em 2026. E nós estamos aí, né, propensos a ajudar, a somar, a fazer acontecer aqui na nossa cidade. Tudo começa na nossa cidade. Tudo, meus amigos. E principalmente nesse momento, né, que é uma das eleições mais importantes da história. Vamos lá. Eu quero passar... Eu estava ansioso para mostrar essa aqui para vocês. Coisa não está bem ali no lar dos Janjo. Não está. Olha aqui a notícia. Após 19 dias reclusa, Janja volta a aparecer publicamente com Lula. Mais ou menos. Mais ou menos. Ela estava longe dos holofotes desde o seu retorno de Paris. Ela ficou vários dias lá em Paris. Se encontrou com várias autoridades. Esteve com o presidente da França. Deu um burburinho danado. Aquele momento ali, que ela colocou um alfinete aqui para tampar não sei o quê. É. Mãozinhas dadas. A tal da Brigitte Macron lá, viu ali, meio com receio. Né. Muito abracinho para cá, abracinho para lá. Nós somos brutos aqui do interior. Nós somos brutos. Lógico, a gente é educado, tudo. Mas a gente não gosta muito de ver a nossa prenda muito, sabe? Naquela música, não é? É um mexe, mexe, do mundo mexe. Música do Léo. Né. Eu não gostaria. Eu não gostaria. Porque a nossa prenda é sagrada, né? Nossa prenda é sagrada. Para mim é sagrada. Minha prenda é a mãe do meu filho. Do meu bacuri. Né. Então, todo aquele holofote levou milhares, tal. Vamos ver a situação aqui, ó. A Inácia voltou a aparecer com o Inácio, o casal Esbanjo, após 19 dias sem acompanhá-lo em evento, desde que retornou de Paris. Chegou lá de Paris. A aparição ocorreu durante a visita do chefe do executivo à sala de situação do Dataprev, que acompanha as provas do Enem. No fim do evento, ele posou para a foto com o ministro, tal, 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 tal. Mais um detalhe. Janja ficou no canto, longe de Inácio. Ficou bem no canto. Informações diz que ela ficou todos esses dias fora, que ela estava estudando inglês e francês. Inglês e francês. Olha a foto aqui. Está bem mostradinha. Bem amostradinha. Aqui no Poder 360, né? Ela não está com cara de bons amigos, não. Está um cafezinho aí. É um cafezinho. Está amargo. Está bem amargo. Olha lá. Inácia reapareceu publicamente. Todo mundo dando conta aqui. Nessa foto oficial que fizeram, que o Poder 360 mostrou, o Inácio não está junto com a Inácia na foto. Eles costumam tirar fotos sempre juntos, um do lado do outro. Ele está aqui com essa ministra aqui, que pode ser ministra do que for. Menos o ministro dos indígenas, que não representa, não é mais viaja do que fica no gabinete dela resolvendo crises, principalmente nesse momento que a gente está vendo a catástrofe com os Yanomami. Não tem um artista falando nada. Não tem um artista. Eles desapareceram. Tudo tomaram Doril, que eles são assim. Eles são assim. Eles estavam preocupados com os índios, com a questão indígena, no período eleitoral. Acabou. Pode arrebentar tudo aí, que a gente não está nem aí. Aí ele apareceu com o lado aí da cidadã e tal. A Janja já não está com carinha muito boa aqui. A gente está percebendo muito bem. Aqui também. Mas a gente vê nessa foto aqui, olha só, aqui do Poder 360, do site Pleno News. Essa foto. Vamos abrir aqui imagem, nova guia para a gente ver melhor. Eles sempre tiram fotos juntos. A Inácia está muito bem longe dele aqui, na foto oficial. Está ao lado do cara ali da Polícia Federal. No outro canto da mesa. Teve em Paris. Teve com o Lacron lá. Alain Zanfand de La Patrille. Judegras e Tarrivé. Não é muito França para cá, França para lá, França aqui, França colá, tal. Agora, a notícia aqui do Pleno News, que nem a gente falou, que a gente já começa a ficar meio assim, né? Ao fim do evento, Lula posou para foto com as ministras, tal, 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 tal. Mas Janja optou ficar longe, no canto. Janja, olha aqui, optou ficar no canto longe do esposo. Ela não faz isso. Isso é muito difícil. Em todos os lugares que Inácio vai, ela sempre está junto. Teve a visita no Chile, ela não estava. Ela adora viajar. Para ela, ela larga tudo. Larga tudo que tem para largar, para poder aproveitar uma boa e velha viagem. Regada com muito luxo, avião, canapé, hotel cinco estrelas, deslumbramento, luxo, ostentação. É com ela, e todo mundo sabe, ela sabe disso, ela sabe que a gente não está inventando isso. Ela adora um bom regabofe, principalmente, principalmente, regada a dinheiro público, né? Essa viagem aí, bilionária, aí para os cofres públicos aí de todo o ano passado, fala muito bem isso. Olha aqui também, outro trecho aqui, já do Poder 360. O Inácio, né? Deu declaração sobre a segurança da prova, tal. Os quatro tiraram foto, uma foto posada, né? Os quatro da, o ministro dele ali e tal, mas a Janja preferiu ficar de fora. Ela não quis tirar foto com o Inácio. Não quis tirar foto. O que está acontecendo, né? No recanto, o Inácio esbanjo aí nesse casal. Tem alguma coisa muito esquisitinha, muito esquisitinha acontecendo. Né? Que a gente vai saber só daqui a alguns dias. Porque é sempre assim, aí ela justificou o sumiço aí de 20 dias. Também não está com uma cara boa aqui, ó. Não está com uma cara boa aqui, não. Né? Olha só. Falou que está estudando, que também fez essa cirurgia plástica aí. Mas a questão do sumiço dela é que ela está estudando inglês, francês. Que ela precisa estudar muito francês, né? Principalmente, ela gosta muito de Paris. Você tem muita amizade aí com Lacron, tal. O Lacron, você sabe lacrar aquele homem lá, né? O fato é que nas Olimpíadas ficou meio estranho, né? Ela representar o Brasil como chefe de Estado, sendo que ela não tem cargo nenhum. Ela não tem cargo algum. E Inácio, coçando cabeça, que ele começa a coçar a cabeça sempre porque algo não está realmente o agradando. Ele é assim. Tem toda essa situação que isso aqui ainda não morreu no ninho. O deputado Sanderson acionou o TCU, Tribunal de Contas da União, contra a própria Inácia, a respeito de todos os gastos que foram esbanjados lá em Paris, mais de 200 mil reais, assessores. Fora o que foi pago para assessores, para policiais que fizeram... Que ela gosta de andar cercada de muito segurança para mostrar, olha, eu sou muito importante. Tem milhares de pessoas querendo estar comigo. Ela sonha, ela sonha com essas situações. E a gente sabe a verdade. Olha aqui, ó, o documento. Cumprimentando cordialmente, sirva-me do presente solicitar os bons préstimos do sentido de determinar a abertura de investigação para apurar em toda a sua extensão a regularidade e legalidade dos gastos públicos realizados em razão da participação de Rosângela da Silva, popularmente conhecida como Janja, bem como sua comitiva de assessores nos Jogos em Paris. Solicita a instauração de procedimento para apurar a regularidade e legalidade dos gastos públicos que foram realizados aí nessa participação. acionada aqui o Bruno Dantes, o deputado Sanderson, que faz um maravilhoso trabalho na Câmara dos Deputados. Relou, tretou, ele está acionando ali toda a autoridade. Muitas pessoas falam, ah, mas não adianta nada. Adianta, adianta. E o fato é esse. E nós estamos enxergando muito bem toda essa situação. O ano passado, é uma das primeiras viagens que pegou mal para o Inácio, foi para Portugal, foi aquele vexame, sociedade inteira de Portugal aí protestando contra ele, aquelas milhares de pessoas nas ruas, tocando ele de Portugal, apareceu ela em loja luxuosa, fazendo compras caríssimas, numa das lojas mais luxuosas, luxuosas da Europa. A gente viu o tal da Emenergil, uma coisa assim. É que esse povo é tão chique, que às vezes a gente não sabe nem falar os 3G deles, que eles adoram, né? Porque é óbvio, é óbvio. Se fosse do próprio, a gente fala todo, esse vislumbre, né? Se fosse do próprio dinheiro deles, eu duvido, eu dou, que eles fariam. Mas como tem sempre essas viagens bancadas, com o dinheiro do pagador de imposto, que trabalha para Dedéu, para sustentar todos esses personagens, eles não estão nem aí. Vamos gastar mesmo como se não houvesse amanhã, como se não houvesse o depois. É assim. Só que... Isso aqui tá meio esquisito, né? Tá muito esquisito. Ela não querer tirar foto ao lado dele, ficar lá no canto, conforme tá dizendo os noticiários aqui. Essa foto aqui, uma cara de quem comeu e não gostou. O Inácio ali tentando... Ó o joinha dele ali, né? Aí com as suas ministras, mas a Jan já tá muito bem longe dele aqui. Tá muito bem longe. Será que alguém tá dormindo de calçadinhas ali no palácio? No palácio... Esse povo em palácio dói falar, né? Mas será que tem? Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui logo abaixo. Quero saber. Coloque aqui, deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo, valeu, fui!